Olá carinha, estamos com o projeto de reitamento de natalizão Natalizão, Natalizão, Natalizão Olha o meu boneco Natalizão Ruinses Vamos ver esse mapa Mas porque eu não sei, porque o meu boneco está bugado Eu descobri por casa Agora descobri que eu não deixo, agora fica assim, olha Eu vou de cima, só porque vai ser bom Só porque o jogo seria bom, não me disse que precisava Espera, eu falei errado, eu sou uma criança Vai logo, começou a ter que pregar para ficar assim Foi, finalmente Gente Olha, não está Mas fica melhor Bora, gente, está bugado, está muito bugado Está muito bugado Eu vou de cima Não sei se por aqui Eu vou de cima Não sei se por aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?